Opa, beleza? O que eu tinha aí hoje eu vou estar falando sobre o método Home on We Thread, para a gente acessar a thread principal sem estar precisando de utilizar, no caso, um hunder, uma classe hunder, por exemplo, perfeito? Antes de mais nada, aqui eu vou mostrar o blog, aqui eu falo sobre o desenvolvimento web Android, avaliação de site empreendedorismo, se você curtiu, só dá um like aqui, eu também estou no Plus, Twitter e YouTube colocando vídeos quase todos os dias, tá? E também tem a app do blog, que basicamente é o blog versão mobile, que você pode interagir, comentar, entrar em contato, enfim. Vamos dar continuidade aqui. Aqui tem um post que eu falo sobre a thread principal, então eu vou editar os pormenores do thread principal, tá? Sendo que eu já fiz um post sobre isso, e vou deixar aí embaixo, nesse novo post agora, para você ver, se você não sabe o conceito de thread principal, mas eu acho que só com esse exemplo aqui vai dar para entender um pouco o que é a thread principal, não vai precisar muito de assistir esse, mas enfim, se quiser complementar ele vai estar aí. Aqui está o método, tá? Home on We Thread, para a gente acessar a thread principal, o nome dele é bem intuitivo, é o que ele faz, né? Quando a gente vê o Home Java, a gente já tende a entender que tem thread relacionado, e o Home on We Thread já diz que é thread interface, tá? É até executando na thread interface, perfeito? Aqui está a imagem que a gente vai baixar, tá? No nosso exemplo, perfeito? E aqui vamos para o nosso exemplo, aqui é um exemplo bem simples, tá? Ele é um linear layout, com teste virgo de praxe eu já coloquei o nome do exemplo, perfeito? E a gente vai colocar aqui, se você não está criando um projeto, claro, você vem aqui new, tá? Android Application Project, bota aqui, ó. Exemplo, vamos chamar de run on We Thread, tá? Hold. Então, eu não vou entrar nos pormenores aqui, tá? Porque eu já fiz um post sobre isso, e você vai apertando next, tá? Next, next e finish, tá? Eu não vou finalizar porque eu já criei o projeto. E vamos dar uma modificada no nosso projeto, que está a nossa atividade principal, perfeito? Vamos dar uma modificada no nosso projeto. Vamos colocar um botão que vai fazer baixar a imagem, tá? E vamos colocar o image view vazio, perfeito? Vazio. Só lembrando que eu vou deixar o projeto embaixo para o download, perfeito? Vamos chamar esse image view de baixar imagem, tá? Vamos deixar esse com os IDs nativos mesmo, que a aplicação já colocou, não há problema. E vamos vincular um método ao evento click aqui, tá? O evento click desse botão, vamos chamar de baixar imagem, img, perfeito? A gente vai criar esse método ainda, tá? Então, eu vou fazer agora como é que a gente está fazendo hoje, tá? Por exemplo, naquele exemplo lá que usa o handle. Como é que é o comum fazer, né? Desde o que eu já mostrei. Vamos colocar aqui uma variável private handler, tá? E uma variável bitmap, que vai ser, que vai segurar, vai obter a nossa imagem do servidor web. Vai ter a nossa imagem do servidor web. Imagina em img, perfeito? Logo aqui no create, já vamos pegar o handler e vamos instanciar a classe handler para a gente ter acesso à tédia principal, tédia interface, perfeito? Handler recebe new handler, perfeito? E agora já vamos criar, vamos primeiro importar aqui, né? As classes, ó, é o handle Android iOS, perfeito? Aqui só tem um. Vamos criar o nosso métodozinho, né? Public void, baixar, img, tá? Lembrando que ele é vinculado ao evento de clique, então tem que ter a view de entrada, que é a view que recebeu o clique, no caso lá é o botão, tá? A gente vai ter que importar a classe aqui. Então a gente vai começar baixando a imagem. Como é que a gente faz para baixar a imagem? Lembrando que a gente vai ter que conectar com a internet e baixar um conteúdo de lá. Então a gente tem que fazer isso fora da thread principal, que é, vamos abrir uma nova thread. New thread, tá? Já vamos dar o start aqui logo. Perfeito? E dentro dessa nova thread a gente tem que implementar o método, tá? Run. Public void. Run. Para poder acessar a thread verdadeiramente, tá? E agora a gente vai baixar a imagem. A gente vai baixar a imagem, eu não vou entrar nas particularidades aqui de baixar a imagem, que é uma coisa do Java, né? Mas é tão simples que eu acho que você não vai precisar muito de quebrar a cabeça para entender. Cat, tá? Lembrando aqui conexão com a internet e outras coisas como abrir e fechar arquivos, você tem que estar dentro do Toy Cat no Java. Isso é coisa do Java e não é do Android, tá? E, ó, exception, your exception, entrada e saída, né? São entrada e saída. E já vamos abrir a conexão aqui. Primeiro a gente tem que fazer o parse, tá? O RL. E o parse é feito, é instanciando a classe nesse caso. Classe RL. Da nossa string URL, né? Que é essa daqui, ó. Copiei aqui, tá? Ok. Então a gente vai ter que abrir a conexão, né? TP URL. Connection, tá? Vamos chamar de conexão mesmo. Vamos ter que dar um cache porque o retorno, é esse método que a gente vai chamar. O RL. Ponto. Open. Connection. Ele retorna um RL. Connection. HDP URL. Connection, tá? Que eu utilizo o protocolo HTTP. Herda de URL. Connection. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que começar a já baixar a imagem. Input. Stream. Vai vir Input. Conexão, tá? Ponto. Get InputStream. Perfeito? Outra coisa que a gente vai ter que fazer é decodificar pra colocar no nosso bitmap aqui, ó. Tá? Nosso img. Img recebe Bitmap Factory, tá? Ponto. Decode. Decode. Stream. Tá? E aqui dentro o nosso inputStream. Perfeito. Vamos só importar a classe aqui. Ok. Já estamos com a nossa... Já baixamos nessa situação aqui. Já... Acho que ele tem que importar aqui também. Perfeito. Já baixamos a imagem da internet, tá? E baixamos da maneira correta. Estamos dentro, tá? De uma outra thread. Não estamos realizando conexão e baixando conteúdo da thread principal. Dentro da thread principal. Tá? Que o Android não permite fazer isso. Só que agora a gente quer alterar aquele imageView que tá dentro da thread principal. Como é que a gente faz? Hoje. Acessando o render. Render. O método post, né? New. Runable. Perfeito? E implementando de novo o método, tá? Run. Void. Run. E aqui a gente acessa o nosso imageView. Image. View. Vou chamar de V. Tá? Vamos dar um cache. ImageView. FindViewById. Perfeito? R.ID. Ponto IMAGEView. Vamos só. Ver o ID aqui. IMAGEView. Perfeito. Tá aqui. R.ID. Ponto IMAGEView. Tá lá. Vamos importar a classe aqui logo. E agora a gente vai dar um sete IMAGEBidMap, tá? O nosso IMAGEView. A gente vai colocar a nossa IMAGEBidMap aqui. IMAGEBidMap, tá? Não é resource. É só colocar o IMAGE aqui. Perfeito. Do jeito que tá aqui, tá funcionando. Claro que a gente tem que colocar o quê? Permissão, tá? Vai estar aqui provavelmente no seu. Você vai em Permissions. Vamos, tá? Adicionar. Use Permissão. Conexão com a internet. Senão vai falhar. Perfeito? Conexão com a internet. Salvamos. Ok? Aqui tá o nosso layout. Vamos recapitular aqui. Então, acessando a classe principal via classe RANDER, tá? A gente instanciou logo no OneCreate, que é o primeiro método chamado quando a gente tá criando a nossa atividade. Perfeito? E quando o camarada clicar lá no botão baixar imagem, a gente vai baixar a imagem dentro de uma outra thread que não é a thread principal. E quando a gente for alterar o IMAGEBidMap, a gente vai ter que acessar a thread principal de novo. Olha o passo que a gente tem. A gente teve que ter uma variável RANDER, tá? Depois ter que instanciar a classe RANDER, pra depois acessar o método POST do RANDER. Tem outros métodos também. A gente tá utilizando o POST aqui pra fazer essa alteração. Pra poder alterar. Perfeito? Vamos executar aqui pra ver se vai dar certo. Aqui tá o nosso simulador. Vamos executar. Tá lá? Vamos baixar a imagem. Beleza, baixamos, tá? Agora, simples, tá? O que a gente faz aqui pra utilizar o RONONRETE TREAD? Só tira o RANDER. RONONRETE TREAD. Perfeito? A gente pode, vamos até comentar aqui, a gente pode utilizar assim, tá? Sem precisar de colocar um DISS na frente, ou tipo de coisa parecida. Porque a gente já, o contexto base aqui, tá? A classe base é a main activity, tá? É a atividade que tá vinculada à TREAD principal, à TREAD interface. Então, a gente pode utilizá-lo direto. Vamos executar novamente, tá? Pra ver se vai dar tudo certo, se vai rodar tranquilamente. Beleza? Tá lá, rodou tranquilamente. Perfeito? Esse é um atalho, tá? Já viu que a gente já diminuiu a quantidade de código pra acessar a atividade principal. Mas, às vezes, você pode estar trabalhando aí com uma classe utilitária. Vamos criar uma outra classe aqui, tá? Só um exemplo bem simples mesmo. Vamos botar aqui, get imgweb, tá? Fingir que é uma classe utilitária. E vamos colocar um método, tá? Estático, que vai permitir que a gente baixe a imagem da web por essa classe. Perfeito? Primeiro, a gente tem que colocar o bitmap aqui, né? img, opa. Bitmap img, perfeito? Então, a gente coloca public, static, void, get imgweb, perfeito? E já vamos só vir aqui, ó. E pegar esse conteúdo aqui, ó. E botar lá. Claro que vai ter uns erros, tá? E aí que vai entrar na particularidade. Do contest e da classe contest e da classe activity, perfeito? Vamos só importar aqui. E vamos colocar como parâmetro aqui de entrada o nosso, um, um, um activity, tá? Perfeito? Aqui. Activity. Perfeito? Vamos chamar de atividade mesmo. E o nosso imgweb. Por que final? Para a gente poder acessá-los aqui dentro, perfeito? Sem precisar de colocar outra variável aqui do tipo final, tá? imgweb. E ver. A gente vai ter que importar aqui. Perfeito. Agora vamos ver o que a gente vai ter que corrigir aqui. Private, bitmap imgweb, perfeito? Ó, tá vendo aqui? Rono, a gente não pode mais acessar porque a classe base não é mais, tá? Atividade. É get imgweb. A gente vai ter que colocar a nossa atividade aqui, tá? Provavelmente você poderia estar pensando que a gente poderia passar o, é, utilizar o contaste aqui, né? Só que não. O run on with thread é um método da activity, tá? Da classe activity. E a activity, se a gente vem aqui, ó. Ela herda de contaste, tá? Na verdade, contaste tá nas heranças dela, né? Tá aqui em cima, ó. Perfeito? A activity tá aqui embaixo. E a gente dar um cache de contaste pra activity é permitido. Agora, de activity pra contaste, não é, vai. No Java isso vai dar erro, perfeito? E agora a gente não vai acessar mais o mesmo vídeo assim, tá? A gente já tem no ACV, a gente não precisa mais dessa primeira linha, perfeito? E agora tá dando um erro aqui no img. Ah, é. Tem que ser estático. Porque o método é estático. Perfeito, tá? Como é que a gente chamaria agora esse método, né? Tô dando um exemplo aqui simples, bem simples, tá? De uma classe utilitária. É, vamos apagar aqui e vamos chamar getImage, tá? Web. E agora, só passar o this aqui, tá? E aqui nós vamos ter que de novo pegar o imageView, que eu acabei apagando ali. imageView, findViewById, byId, r.id.imageView. Perfeito, tá? Tá fazendo a mesma coisa, só ficar ligado nesse detalhe aqui, que não é contaste, tá? Porque a gente utilizou muito contaste, cheio de muitas classes, tá? E muitos exemplos. E é que nesse caso é activity, porque o runOnRetread é de activity, perfeito? Vamos executar agora para ver se vai dar tudo tranquilo, né? Baixa a imagem. Perfeito, funcionou sem problema. Então é isso, tá? É o que eu falei, não entrei nos pormenores de acessar a classe da thread principal, mas acho que deu para entender bem aqui, não sei nem se preciso do outro vídeo. Qual a vantagem do runOnRetread? É você acessar, tá? Sem aquela classe runa necessária. E tem um outro ainda, tá? Que é, eu prefiro o runOnRetread quando a gente está fazendo uma coisa pequena, um acesso pequeno. Mas tem uma outra classe chamada SyncTask, tá? Que ela implementa muita coisa para a gente e dependendo do que você for fazer, eu sempre fico em dúvida entre escolher ou o runOnRetread ou essa classe SyncTask, dependendo do que eu vou fazer, perfeito? Eu preciso fazer um post sobre o SyncTask, tá? Que é basicamente a continuidade disso daqui, só que o SyncTask é uma coisa, digamos, mais avançada, tá? Ele tem três métodos que vai deixar a gente fazer muita coisa, tá? Sem precisar de meter a mão no código para mexer com o thread, perfeito? Então é isso aí, vou deixar para a gente aí embaixo. Valeu, obrigado e tchau.